Eu queria chamar aqui meu primeiro amigo, o cara que começou essa porra toda comigo, senhoras e senhores, Thiago Ventura! E aí, meus amigos, tudo bom? Tudo bom! Hoje eu vim conversar com vocês de um assunto muito importante. Bom, agora que o Bolsonaro virou presidente... Atenção, maconheiros! Quem fumou, fumou! Ai, caralho! Porra! Atenção, maconheiros! Quem fumou, fumou! Quem não fumou, não fuma mais! Meus amigos, maconheiros e maconheiros, por favor, vamos conversar. Nós temos dois meses para se organizar. Vamos plantar tudo que tiver de plantar. Vamos colher tudo que tiver para colher. Passaremos tempos difíceis, meus amigos. Viveremos a era do The Walking Back. Puta que pariu, cara! Bom, eu vou falar um bagulho para vocês. Eu fui recentemente para Amsterdã e aí eu voltei com a esperança que um dia fosse legalizado no Brasil. E puta que pariu, agora eu estou com muito medo, tá ligado? As pessoas falam assim, Thiago, você não votou no Bolsonaro porque o Bolsonaro vai prender a maconha! Eu falei, cara, eu espero mesmo que ele prenda, segure e fique bem, chavado! Caralho, as coisas têm que mudar, senhoras e senhores! Olha os maconheiros aplaudindo! E os religiosos assim, eu falei para a gente não vir aqui, Fátima! Puta que pariu! Sabe por quê, meus amigos, de verdade? Eu queria viver no Brasil onde a maconha é legalizada. Sabe por quê? Porque eu ia abrir meu próprio estabelecimento comercial. Sabe como é que ia se chamar? Starback! Ué, é muito simples! Todo mundo conhece! Tem o Starbucks, tem o Starback! O Starback ia ser maravilhoso! Você chega e fala, tudo bom? Gostaria de um baseado? Dá dois minutos e a pessoa fala, Thiago! E aí tem um catálogo, quer um beck pequeno? Quarterback! Beck normal? Beck! Quer um beck grosso? Hockembäck! Quer fumar enquanto dirige? Uber, beck! E esse ótimo é um serviço para a comunidade! Quer fumar um beck bonito? Beck, hã? Ia ser maravilhoso! Ah, quero comer o beck! Beck lunch feliz! Eu tenho tudo pronto para vocês! Eu queria conversar com os maconheiros de antigamente. Aí, maconheiros da old school, o que aconteceu na época de vocês que fumavam maconha? Eu quero cobrar vocês que vocês deixaram as pessoas que não fumam maconha acharem que maconheiro é tudo vagabundo! Vocês não fizeram nada, porra! Só que maconheiros da minha geração, saibam, eles estavam sozinhos. Eles não tinham ninguém para se proteger. Meus amigos, você que tem preconceito contra maconheiro, você que tem preconceito contra maconha, tem um monte de gente gritando que maconha não pode ser tratada como droga, senhoras e senhores. Olha só, eu sou um cara que paga os meus impostos, eu tenho minha ética, eu nunca tirei uma nota vermelha nem no colégio, nem na faculdade, eu ajudo meus amigos, eu ajudo minha família. Aí, eu fumo um baseado e eu deixo de ser toda a pessoa legal que eu era. Qual que é a fita? A gente nem consegue ser filha da puta. Sabe por quê? Porque para ser filha da puta, você precisa de energia. A gente só quer relaxar e comer uma esfirra de queijo. A gente precisa se unir, senhoras e senhores. A gente tem que sair, sabe de onde? De dentro do armário. Os maconheiros estão no dentro do armário. Fala para tua mãe que tu fuma, caralho. Porra. Eu acho que não foi legalizado porque a gente tem mãe. Eu acho que o juiz já recebeu a legalização e falou, mãe, amanhã eu vou legalizar. Não faça isso. O que vão dizer da gente na igreja? E eu entendi o que aconteceu com a maconha. Se você chega para mim em 1980, onde as drogas estavam tomando uma proporção muito gigante, onde as doenças não tinham cura, você tem que culpar alguém por ser porta de entrada. passaram-se 38 anos. Eu sei o que aconteceu. Houve uma realidade inventada. Eu li um livro chamado Sapiens que explica isso. Eu vou explicar. Imagine que lá tem uma floresta. A gente está todo mundo perdido na floresta, pelado, sem Wi-Fi. Aí alguém vem lá da puta que pariu correndo e fala, meu Deus! Olha só, não vá para lá. Lá tem leões. Acabaram de comer, meu amigo. Eita porra, a gente não vai lá. Só que no próximo dia, a gente não tem certeza se aquilo é verdade. Então a gente se baseia através de uma realidade imaginada. Entende? É uma realidade inventada. A gente tem que ter certeza, tem que ser um pouco mais curioso. Por isso, eu imploro, maconheiros e maconheiras, temos que estudar a causa para combater a maconhofobia. Sabe por que eu estou falando isso, meus amigos? Porque o que está acontecendo é o seguinte. Está todo mundo falando, não, mas o Bolsonaro, ele agora escuta conselhos. Ele escuta conselhos. Sabe quem é agora? Até não tem aqui. Sabe quem é o ministro da Justiça? O Moro. Eu falei, caralho, o Moro? Ele falou, é. Eu falei, caralho, agora o bagulho vai ficar louco, hein, tio? Aí ele falou, é. E sabe quem é o ministro da Ciência? Marcos Pontes, o astronauta. Eu falei, eita, porra! Excelente! Aí eu vi aqui o próximo. Ministro do Transporte, o Pedro Iubino. Falei, é isso aí, Bolsonaro. Sabe quem o Bolsonaro escolheu como ministro do Teletransporte? O Goku. Aqui, ó. Ministro dos Direitos Humanos, o Thanos. Sabe quem é o ministro da Cozinha? Palmirinha. Com vice na Ana Maria. Cara, na moral, se você aceita um conselho, dá uma olhada no Uruguai. Dá uma olhada nos outros países legalizados. Dá uma olhada no Canadá, que acabou de legalizar. Caralho, aumenta o imposto, gera emprego e para de crescer o tráfico. Ai, Tiago, mas como você diz isso em embasamento? Vai estudar, vai pesquisar. É estatística, senhoras e senhores. Em todos esses lugares está legalizado. No país da putaria, a gente está de mimimi. Meus amigos, prestem atenção. O açúcar mata de diabetes. O álcool mata de cirrose. 51 em Lacaório, está vendendo em todo canto. Agora, a maconha que te faz dormir. Sabe qual é o problema da maconha? Ela não mata. Ela devia matar. Você viu o vagabundo? Fumou maconha? Morreu. Eu só estou falando sobre maconha através de piada porque eu acho que a gente está dando um passo para trás. Está ligado, cuzão? Eu espero realmente que se ele aceita conselho, que ele reveja esse bagulho da legalização. Tio, tem uma porrada de maconheiro aí que você nem sabe que é maconheiro e você gosta da pessoa para caralho. A gente não deixa de ser quem a gente é porque a porta de entrada para as outras drogas não é a maconha, é a curiosidade. A curiosidade faz você errar. Puta que pariu, se tem um monte de gente organizando passeata para falar sobre legalização, escuta. Eu queria viver num país onde eu tivesse que apertar o verde, não para prender o verde, mas para soltar ele. Muito obrigado, senhoras e senhores. Eu sou o Tiago Ventura e eu espero que a gente se organize. Valeu, é nóis.